Eu fui transportado para uma terra bem longe, para um mundo onde os ronstros treinavam. Com um asa eu joguei, e esses jogos eu jurei, para salvar os monstros do terrível M.U. Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Este é o disco mistério, com ele chegarão ao templo. E com o disco os nossos heróis vão libertar a Fénix até. Monstros Rangers Monstros vivem como a terra bem longe, do mundo onde eles governam. Quando eles governam Mas o jogo que eles jogam não é brincar, salvar os monstros do terrível M.U. Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Monstros M.U. Eu fui transportado para uma terra bem longe, para um mundo onde os ronstros treinavam. Com um asa eu joguei, e esses jogos eu jurei, para salvar os monstros do terrível M.U. Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Monstros M.U. Monstros Rangers Monstros M.U. Monstros M.U. Este é o disco mistério, com eles chegarão ao templo. E com o disco os nossos heróis vão libertar a Fénix a Deus. Os monstros vivem com a terra bem longe do mundo bom e eles governam. Mas o jogo que eles jogam não é brincar, salvar os monstros do terrível mundo. Eu fui transportado para uma terra bem longe, para um mundo onde os monstros reinavam. Com um asa eu joguei e esses jogos eu jurei para salvar os monstros do terrível mundo. Monstros mu, monstros mu, monstros renxer. Monstros mu, monstros mu, monstros renxer. Monstros mu. Este é o disco mistério, com eles chegarão ao templo. E com o disco os nossos heróis vão libertar a Fénix a Deus. Monstros renxer. Os monstros vivem com a terra bem longe do mundo bom e eles governam. Mas o jogo que eles jogam não é brincar, salvar os monstros do terrível mundo. Monstros mu, monstros mu, monstros mu, monstros renxer. Monstros renxer.